Oi pessoal, aqui eu tô aqui, sem minha irmã e meu irmão, né? Mas, tipo, essa aqui, essa é a conta da minha irmã, porque a minha conta é a porque, é porque nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como usar o animal de membro sendo não-membro, porque, tipo, faz um tempão, né, que eu nunca, tipo, eu nunca trouxe vídeo assim, mas dessa vez eu vou trazer E falando nisso, pra gente fazer isso, a gente vai precisar da nossa conta, né, que virou não-membro, e de uma conta que tem quadros, tipo, o quadro de uma pessoa que toca aberto, porque a gente vai precisar dessa pessoa pra gente entrar e desbugar isso tudo, né? Então, fazendo isso, a gente precisa, tipo, vou mostrar essa conta da minha, né, que ela chama Cristal Game 1, 2, 3, e isso a gente vai primeiro apertar nisso, né, a gente vai tirar e rapidinho aqui, né, pra gente fazer esse vídeo Então, aqui fala que a gente precisa criar um animal, mas eu não tenho nenhum animal de não-membro, então, se quiser, não precisa, mas se quiser, não é bom a gente criar agora, não, mas se a gente fosse membro, a gente podia criar só um animal marinho, pra gente ter só um animal membro e não um membro, que, tipo, como a cartaruga, só a cartaruga Mas, quando eu não tenho nenhum animal não-membro, eu não quero, tipo, eu não quero isso, eu não quero comprar, porque eu quero ter o animal limpo Então, eu vou fazer isso aqui pra ajudar vocês Eu vou na minha conta, né, e eu espero rapidinho Eu vou esperar um pouquinho, né, e eu vou mandar uma troca com o plástico Eu vou parar um pouquinho o vídeo, porque isso demora, porque isso acontece bem, bem, bem lenta Aqui, esse é o quadro E a gente, tipo, pode ver como que ele é, mas, tipo, essa pessoa aqui, a gente toca nela depois de receber a troca, né, mas aí eu vou explicar bem na hora, pra vocês entenderem Aí a gente mandar troca, né, e não deu certo, mas eu vou tentar mais uma vez, né, porque tem uma pessoa a trocar Tá bom, então a gente vai de novo Deixa eu, deixa eu, eu vou pausar o vídeo aqui, porque demora agora, né, eu vou mandar a troca de novo, né, e vamos lá Vai, aí, eu consegui Agora, né, se dá certo, né, deu certo A gente toca nessa cruzinha aqui E vai no nome da pessoa que fez Porque a gente precisa dessa pessoa também Terceira pessoa Mas agora Agora Agora, peraí Aí Essa pessoa aqui, a gente precisa tacar a toca aberta Senão não dá certo, não Porque, tipo, se você tem só um desenho E a pessoa não tacar com a toca aberta Não, aqui não tem nada, mas a gente vai na toca dela E vou lá Agora Eu vou esperar um pouquinho, porque demora Aqui É Isso aqui, é Tipo, a gente pode tirar isso aqui Tá vendo que não tem nenhuma cruz Mas Nessa parte aqui Nessa parte bem aqui Esse negocinho anul aqui A gente toca nele Agora tá tudo aberto Só que não dá pra trocar, olha Não dá Não dá Mas pelo menos você tá com esse animal Você pode até jogar fora os animais E coisa Mas eu não Eu não vou explicar isso agora Porque é bem complicado Mas aí a gente A porta no X E No Thanks Aí Tá tudo certo A gente conseguiu, né E Isso aqui foi o vídeo de hoje Mas Espero ser ajudado, né Porque Tem pessoas que não gostam De ser não membro Os animais Só pra mim Essas coisas E eu também acabo Fazer isso Aí espero ter ajudado Esse vídeo Pra vocês Aí Vocês falam Que foi bom Ou se deu certo Se não deu certo Eu posso fazer outro vídeo Essas coisas Aí explicando Mas Tipo, eu não sou muito boa pra explicar Mas Eu posso ajudar, né Aí tipo Espero que tenham gostado Do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Fica com O vídeo Tchau